Está falando sobre religião, vamos pegar então essa história do governo Lula que quer lançar uma nova campanha e é bem interessante aí, o jornal Furia de São Paulo fez uma reportagem sobre isso o governo Lula vai lançar ainda nesse mês uma nova campanha e essa campanha ela tem uma espécie de um apelo religioso ela tem fé no Brasil, fé no Brasil são peças publicitárias que vão ser acompanhadas de uma mensagem isso é bom para todo mundo e que tem como objetivo aí melhorar a imagem do presidente Lula tentar reverter um pouco a piora da popularidade do presidente aumentar o bom e ótimo ali da sua gestão, do seu governo e reduzir de certa maneira a polarização política, enfim o que você acha disso, fé no Brasil, o que vai ser essa campanha, Reinaldo? Veja, eu não me oponho a uma campanha dessa natureza não acho o lema ruim, fé no Brasil, até porque serve para todo mundo e a gente usa a palavra fé não só no sentido da crença, a palavra fé tem um sentido mais amplo quando você diz, eu tenho fé que isso vai acontecer, eu aposto que vai acontecer eu só não sei, vamos ver a campanha, não vi a campanha vamos ver como ela será eu só não sei se vai ser eficiente para esse propósito eu acho que é preciso ter uma linguagem mais direta eu acho que é preciso ser mais claro eu, no lugar do Lula com a capacidade que ele tem de comunicação, que é gigantesca é o melhor comunicador do Brasil, ainda mas eu digo ainda porque ele está aí há muito tempo, fazendo política não apareceu ninguém tão bom como ele para se comunicar ele tem um rival hoje quase à altura no sentido de ganhar adesões que é o próprio Bolsonaro, precisamos reconhecer uma coisa eu não entender exatamente o que isso acontece que acho a figura um pouco repugnante do ponto de vista político mas há milhões que não acho eu acho que o Lula deveria eu, no lugar do Lula, no horário do PT enfim, nas redes sociais falando nas redes do partido eu ia falar diretamente mesmo essa linguagem um pouco simbólica um pouco metafórica ela se perde um pouco a comunicação da extrema direita nesse particular, ela é muito mais direta acho que o Lula tem que chegar e dizer, vem cá, você olha aqui no meu olho você que é evangélico conta para mim a sua vida piorou depois que eu virei presidente? você passou a ganhar menos depois que eu virei presidente? você tem mais dificuldade para botar comida no prato depois que eu virei presidente? seu filho está pior? a sua esperança diminuiu em alguma coisa? você que é evangélico que é motorista de Uber você que é evangélico e que trabalha na indústria você que é evangélico e aí pode falar das mais diversas profissões que orou a sua vida tem de ser direto esse negócio só bote fé no Brasil e não sei o que eu acho não é ruim mas eu não sei se atende a esse propósito eu acho que o Lula está usando pouco a capacidade direta de comunicação que ele tem e que ele já usou muito mais porque especialmente quando se trata da linguagem religiosa os caminhos às vezes são muito delicados veja a minha mulher está aqui portanto ela não vai me deixar eu teria vergonha de mentir na frente dela depois de quase 38 anos tem coisas que você não faz nessa altura aliás que não deve fazer nunca por exemplo escovar o dente na frente da sua companheira do seu companheiro não faça isso é feio porque ninguém fica bonito escovando o dente e nem quando está mentindo nossa não escovar o dente quando o pessoal não é sensual não é bonito não é atraente é ruim então nós não fazemos isso aqui não está escovando o dente deixe em paz depois sim foi uma peça cheirosa o pessoal fez aquele negócio o Jesus Cristo na cruz e botou lá como é que é? bandido bom e bandido morto eu vi aquilo botei a mão na testa assim sabe aí você fala do emoji sabe aquele emoji falei Lilian você imagina o que a extrema direita vai fazer com isso e fez rigorosamente o que eu imaginei que ela fosse fazer olha aí eles chamam Cristo de bandido porque tem um tem um sentido simbólico nisso o que é que o pessoal queria que fosse entendido uma coisa é o que você quer que seja entendido outra coisa é aquilo que é entendido eu fui professor às vezes eu pegando prova de literatura eram provas dissertativas não era assim quem escreveu tal coisa não prova dissertativa às vezes eu lia determinadas respostas eu falava meu Deus do céu o que será que eu falei que erro eu cometi para que a pessoa tivesse entendido isso ainda bem que esses entendimentos absolutamente singulares eram excepcionais porque senão eu ia achar que eu estava fazendo coisa muito errada mas de qualquer modo quem dá aula sabe uma coisa é a aula que você pensa que você dá e que você tem a consciência de que deu outra coisa é a aula que efetivamente aconteceu porque isso tem a ver com a recepção do público o padre Antônio Vieira tem um sermão espetacular a respeito disso porque ele diz por que a palavra de Deus faz pouco fruto na terra aí ele fala bom a palavra de Deus fazer pouco fruto na terra nós temos que pensar que existe a mensagem em si existe o pregador e existe o ouvinte e aí ele faz digressões sobre cada um desses a palavra é boa o pregador é bom o ouvinte está disposto precisamos pensar tudo isso eu pensava isso tudo quando eu dava aula procuro pensar isso tudo quando eu faço programa de rádio e de televisão acho que tenho sido bem sucedido essa história do PSOL o Reinaldo uma coisa assim você falou PSOL mas só concluir é que o pessoal está falando que não foi o PSOL foi o MTST é que eles toda a direita está relacionando ao PSOL por causa do Boulos porque eles querem prejudicar o Boulos mas quem fez o post foi o MTST me corrijo MTST é verdade é verdade MTST foi MTST MTST não PSOL é porque o Boulos reproduziu e tal e aí tem agora o pedido de desculpa do MTST porque a ideia era a seguinte o que é que o que é que o emissor queria o que é que o pregador queria que o outro lado entendesse assim olha se Jesus foi chamado de bandido cuidado você pode estar chamando de bandido gente que na verdade é vítima bom não foi isso que foi entendido e eventualmente se foi entendido o cara falou assim mas espera aí está comparando o Jesus com foi tudo errado teve que pedir desculpa então quando você fala bote fé no Brasil claro que a campanha é diferente mas tem um apelo meio metafórico tem uma coisa meio simbólica não é é que eu não sei se vai chegar acho que tem que conversar acho que o Lula tem de conversar com lideranças evangélicas sim a gente até não é que eu até peguei aqui o Reinaldo porque até é interessante que você falou do pedido de desculpas que a gente até nem tinha dado no ar ainda isso e é interessante eu abri aqui no X o MTST eles fizeram uma reunião pela repercussão desse caso que mostrava Jesus na cruz e aí embaixo as pessoas comentando bandido bom é bandido morto e aí agora eles enviaram essa nota que publicaram essa nota que após uma reunião de coordenação nacional o MTST vem a público se manifestar a respeito da postagem no último final de semana no dia de Páscoa e considera que a postagem foi inapropriada e por isso foi deletada das redes reafirmamos o respeito às religiões cristãs e o compromisso com a liberdade de manifestação religiosa repudiamos as lideranças bolsonaristas que tentaram fazer uso político da situação porque a história foi essa a postagem do MTST foi feita imediatamente ligaram ao Boulos e todo mundo falando que o Boulos que tinha dito isso quando na verdade eu acredito que ele nem publicou nem republicou nem compartilhou mas todo mundo ligou isso por ele já ter sido o coordenador do MTST isso e pertence ao movimento e é claro que usaram na campanha e é claro que é uma burrice fazer um troço como esse é não entender nada de religião então isso parte do princípio de que assim eu tenho uma leitura a pessoa tem uma leitura leiga como deve ser aliás quando se trata da vida pública né laica são sinônimos mas tem empregos distintos tem uma leitura laica da religião e tal mas vai querer mexer com isso cuidado para mexer com isso cuidado é um território que precisa ser bem entendido né especialmente no momento em que você tem um grupo político muito agressivo lidando com essas coisas então voltando a campanha é eu acho que é uma campanha boa para todos os brasileiros bote fé no Brasil a pontaca agora eu não acho que o Lula deva abrir mão ele mesmo de falar diretamente com essa população são muitos que sim existe uma pregação específica para eles o bolsonarismo estabeleceu canais específicos né e o Lula tem que ser direto eu acho que não os canais de governo e quando ele falar como presidente ele tem que falar para todos os brasileiros mas ele também é um homem de partido o PT tem seus canais ele pode se manifestar nas redes do PT e isso vai ganhar repercussão falando diretamente com o evangélico dizer assim você realmente olha para mim você acha realmente você me viu no meu você viu no meu governo eu promover aborto eu promover não sei o que falar claramente conversar com lideranças evangélicas é preciso conversar sim estão presentes estão presentes na vida política brasileira mas o Reinaldo a religião está presente mas você acha que é possível reverter porque o que muita gente está falando até aqui no chat neste momento até tem uma pessoa já até entrando aqui no nosso fala que eu te escuto o Vinícius Moreira ele falou assim mas Lula tem que falar com o público que votou nele as mulheres os negros LGBT ele falar com esses mais fanáticos religiosos ele fala que fundamentalistas fanáticos religiosos não vai dar um resultado é uma questão que aparece aqui você acha que dá resultado Reinaldo é possível reverter por exemplo pegar um evangélico que hoje idolatra Michele Bolsonaro consegue trazer isso para o Lula você acha que é possível? não, a questão não é não com o radical não, não é possível mas existe um grupo que não qual o nome dele? desculpe Vinícius 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 Moreira vou começar com uma questão mais geral que todo especialista em pesquisa sabe em regra o Brasil se divide em três terços tem um terço que vota sempre a esquerda não importa o que aconteça e é o PT o escolhido tem um terço e já era assim antes é que não era bolsonarismo hoje o bolsonarismo hegemonizou esse terço que é anti-PT anti-esquerda anti- não quer saber e você tem esse terço que fica ali no meio ele costumava ir hora para um lado hora para o outro já votou no PSDB lá com o Fernando Henrique depois passou a votar no PT e esse terço hoje está muito dividido e é por isso que a eleição já a eleição a reeleição da Dilma foi por pouco a eleição do Lula agora ficou ali bateu na trave e a maioria foi para o lado do Bolsonaro é com essa turma que o Lula tem de falar tem muito evangélico que não tem muito evangélico que não é fanático o fanático 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 e com esse não adianta falar como também não adianta falar com fanático 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 de esquerda também não adianta agora você fez uma formulação aí Vinícius que eu diria o Lula deve fazer o que pregar para convertidos só os convertidos já estão convertidos então você fala falar com as mulheres com os negros sim claro não estou dizendo que o Lula deva se descuidar dessas políticas mas o Vinícius por que existem tantos negros e são muitos que são contra as políticas afirmativas para negros será que todas as mulheres Vinícius são feministas será que todas as mulheres tem em relação a a condição feminina a perspectiva que a esquerda tem e que os progressistas tem a minha resposta evidente e óbvia para isso é isso daí nós não podemos correr o risco de muitas vezes e muitos ocidentais já correram de chegar em países islâmicos e perguntar se as mulheres não se sentem oprimidas por usar o véu porque afinal de contas a obrigatoriedade do véu soa no ocidente como uma imposição e uma submissão da mulher só que existe o elemento religioso que passa é um outro canal é uma outra experiência que não tem a ver com essas questões afirmativas de direito então é preciso falar com aqueles Vinícius que não são em princípio mobilizáveis pelo PT e pelas esquerdas o Vinícius a esquerda coloca uma coisa na cabeça nós podemos até falar infelizmente a esquerda é minoritária no Brasil o Lula se elegeu porque o Lula é maior do que a esquerda a esquerda é minoritária olha o Congresso quantos são progressistas no Congresso na Câmara 130 a Câmara tem 513 nós temos um Congresso majoritariamente conservador e com uma fração gigantesca que é reacionária nem conservadora eu faço uma distinção entre essas duas coisas então sim o Lula precisa falar diretamente com essas pessoas porque elas estão presentes elas são eleitoras elas estão na vida as igrejas fazem parte dessa experiência aliás a igreja católica também olha o número de estados que a gente tem de cidade tem nome de santo nós estamos falando de cristianismo em última instância é um país cristão esmagadoramente cristão o pensamento conservador mesmo dentro do cristianismo ele está em ascensão não é fácil enfrentar isso agora também não conversar não usar os canais não buscar se aproximar é deixar esse terreno livre a pregação dos reacionários então essa campanha acho uma campanha boa para o Brasil como um todo bote fé no Brasil vamos unir o Brasil contra a polarização mas acho que o presidente tem de falar diretamente tem de aproveitar o PT não acho que tem tem que fazer a distinção né é para falar mesmo diretamente não tem que ser indireto não tem que ser tem uma tem uma triangulação aí nesse negócio que não me agrada muito tem que ser direto falar o evangélico vem cá conversa com ele piorou a sua vida tanta coisa legal chegando aqui a Suzy manda um super chat inclusive falando que tem 30% das pessoas que não tem identificação com nenhum partido e na opinião dela a comunicação com o governo deveria focar nessa parcela da sociedade já o Diógenes fala o seguinte é preciso conhecer esse submundo dessa religião que está trabalhando pela teocracia há uma avalante de dinheiro de assistencialismo que sustenta tudo isso a conversa só não resolve eu convivo com isso aqui no meu trabalho e tudo mais pessoal refletindo sobre isso o papo está bom aqui no chat não claro veja onde for crime tem que ser investigado agora isso também precisa ser feito com cuidado para não não caracterizar que você está promovendo perseguição religiosa essas coisas essa gente é muito organizada sim não eu não estou negando que tenha o Bruno Paes Manso tem isso deu uma entrevista para mim para o Alfredo no Reconversa o número 2 do PCC o Marcola ele era dono de 7 igrejas 7 igrejas não é não é o Marcola é o segundo do Marcola ele era dono de 7 igrejas entendeu lá no Rio Grande do Norte então é é tem uma mistura o livro chama Fé e o Fuzil tem isso lá tem uma mistura entre essas coisas tem isso precisa ser investigado a Polícia Federal tem agora tem de investigar a medida que é as evidências vão aparecendo agora nada disso impede a conversa é claro é claro que existem distorções sim agora não se pode entrar nesse combate ignorando o resto da população então alguém disse 30% não se identifica um terço não se identifica com nenhum partido é é para esse que tem que falar mas quem disse veja só quando você fala que você tem que falar com um terço que não se identifica com nenhum partido você não pode partir do princípio de que esse terço é progressista quem disse esse terço se divide esse terço uma parte uma parte é reacionária é não se identifica com nenhum partido porque não porque diga assim oh tal ele pode nem gostar de política ele pode não sei o que ele pode eventualmente ser mais próximo do bolsonarismo do que então você tem de falar com todo mundo buscar falar com todo mundo essa campanha fala com todo mundo ótimo fala que eu te escuto agora fala que eu te escuto identificado um grupo em que a reação é muito grande que a pessoa deixa de enxergar as coisas acho que eu falei aqui de um táxi eu estava no táxi e eu moro aqui perto da FAP a hora que chegou o carro ali perto ele falou assim tem um monte de conta a história tem um monte de comunista aí né eu disse aqui na FAP tanto assim ai 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 tem comunista em todo lugar eu disse não é e o carro dele é um carro bom você via aquele profissional bem sucedido não é um carrão eu disse não é bem assim e tal e eu vi que ele tinha sacado quando eu entrei no táxi eu vi que ele tinha sacado quem eu era e tem esse negócio que te provocar bom vamos mas ai não mas ai só para eu falar a pergunta eu disse assim você está ganhando mais ou você está ganhando menos depois que o Lula chegou ao poder ai disse ah melhorou muito então assim melhorou mas eu não gosto no caso dele porque ele acha que todo mundo é comunista no governo então tem de chegar diretamente e falar com essas pessoas confiável não é Obrigado.